Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de braço de 12 inscritos galera e esse galera eu pedi de deixar vocês deixa o like de vocês aí galera nesse vídeo para por aí aqui a série galera vamo que vamo aqui e sim galera se vocês também que não são inscritos que estão aqui de visita se inscreve no canal aí para ajudar aí no canal galera então vamo que vamo aqui ó no vídeo passado a gente não foi muito bem a gente perdeu para a equipe do brasil de pelotas ela foi lá na copa do brasil nesse vídeo que a gente vai fazer o jogo de volta mas o primeiro jogo foi 2 a 0 para eles bora tentar reverter isso aí e também ganhamos aqui ó para a equipe do CRB de 2 a 0 aí no campeonato brasileiro aqui pela CRB a gente tá aqui ó com 24 pontos se ele ganhar aqui para a equipe do ABC fora de casa a gente pode entrar aí no G4 que está aí ó a gente tá pra ser um jogo difícil que ele está ali no G4 ali no segundo colocado do campeonato mas bora tentar ganhar pra eles galera mas primeiramente bora ver os jogos aqui ó vamos pegar a equipe do ABC depois vem aqui pela copa do brasil ó o brasil de pelotas vem e depois vem a equipe do Vila Nova aí e por último a equipe do Juventude ali pela série B galera então vamo que vamo aí contra eles bora ver aqui como é que tá aqui nosso time galera e sim mas sim também galera se não tivesse jogo de seleção aí se não vai coisar também pra gente é se não a gente não vai dar pra gente fazer os outros jogos deixa eu ver aqui ó mas provavelmente eu posso fazer 5 jogos aqui nesse vídeo vai ver aqui gente vai jogar fora de casa vou deixar essa formação aí galera vou deixar essa formação aí vou deixar aqui ó no 352 vou botar aqui ó é Felipe Santos Patrick Campos de Valinho de titular ou deixa não vou deixar o Patrick Campos que é o artilheiro aí do campeonato vou deixar aqui de vermelho no chão não vou deixar de azul vou deixar de azul aqui ó deixa eu ver imagino que posso fazer no time Ricardinho eu vou deixar Ricardione vou levar aqui K1 aqui no banco vou deixar Bruno Belen tem desarme passe e marcação em velocidade deixa aqui ó não vou deixar ali Rafael não vou deixar Bruno Belen aqui no time deixa eu ver imagino que posso fazer Manoel José tá um pouco cansado na socorro e temos aqui aqui na saga não tem ninguém pra botar na saga então a gente tá com desfoca aqui ó deixa eu ver o que aconteceu aqui tem um jogador aqui suspenso né ó Felipe Gabriel está suspenso aí a gente não tem outro zagueiro pra colocar então se der alguma bronca a gente tira o zagueiro desse e bota mais o meu campo então vou deixar o time assim vamos que vamos ali contra a equipe do ABC vou jogar fora de casa deixa eu ver aqui no time temos alguém pra levar aqui eu vou levar Fernandela Zera eu vou levar Fernandela Zera vou levar Fernandela Zera aqui no Rádio Manoel aqui pronto esse é o time vamos que vamos ali contra eles e isso galera rola pola ali como é nosso primeiro tempo ali contra a equipe do ABC ó zero a zero por enquanto ali no frasqueirão zero a zero ali contra eles bora ver aqui como é que tá nosso time galera nossa uma série pra eles ali não tu faz uma série no nosso 45 minutos aí do primeiro tempo eles fizeram o gol a gente tava indo bem a gente deu nove chutes contra nove deles ali deixa eu ver mais o que a gente pode fazer aqui ó a gente pode deixar aqui o batido de falta aqui esse nosso time tá bem não tá cansado então vou deixar assim ó vou botar aqui ó esse Gabriel tá precisando botar esse Gabriel aqui que tem a marcação de passe é a mesma coisa então vou deixar ali mesmo 1 a 0 ali para a equipe do ABC a gente começou um monte uma aqui no vídeo será que é a mesma zica galera tô no breastfeed 2017 a gente não conseguiu só uma vitória no finalzinho lá do vídeo se você não vira o vídeo que eu postei logo mais aí às 11 horas da manhã que eu postei breastfeed 2017 nossa quase que eu não consigo uma vitória só consegui lá no finalzinho do jogo vou fazer essas três substituição para ver se consegue para mais um empate ali não acho que não dá mais porque fizeram o segundo este já começou mais mal aqui ó 2 a 0 ali para a equipe do ABC agora jogo de volta e contra a equipe do ABC do ABC do ABC do Brasil pela Copa do Brasil a gente tem que ganhar para eles porque o primeiro jogo foi 2 a 0 para eles na casa deles bora tentar reverter se na voz difícil mas bora tentar ganhar do jeito que a zica tá no meu coruja nossa no Brasil 2017 eu não quase que não consigo ganhar para ninguém mas bora tentar ganhar aqui para aqui do Brasil pelotas aqui ó a gente tem aqui uma equipe de seleção a gente tem que ganhar temos que ganhar aqui ó já deu uma chance a Felipe Santos vou dar uma chance aqui agora Manoel já deu uma chance a Patrick Campos vou dar uma chance aqui ó Abelardo Júnior ali e vou dar uma chance aqui a Kauan deixa eu ver aqui ó botar a Kauan aqui de titular nesse jogo galera então esse é o time fã que vamos ali contra a equipe do Brasil pelotas jogo de volta e deixa aqui pelas laterais e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Brasil pelotas ali ó 0 a 0 por enquanto a gente ganha aqui 2 a 0 para eles ali para ir para os pênaltis agora bora tentar ganhar esse jogo aqui ó a gente tá limping senhora Thomas ali com 67 sem pós-bola contra 33 de lote contra 6 bora tentar abrir esse primeiro tempo aí galera bora fazer gol deixa eu ver o que a gente pode fazer é o nosso time não tá cansado vou deixar o time assim galera vou deixar o time aí ó assim a gente tá jogando muito bem nesse primeiro tempo deixa eu ver o que eu posso fazer aqui ó vou deixar aqui como capitão vou deixar com o nosso goleiro vou deixar aqui com o nosso goleiro agora ali pronto vamos que vamos aí para esse segundo tempo a gente consegue fazer um golzinho nossa nossa viramos bom galera já empatamos o jogo ali contra a equipe deles ali um gole de Abelardo Junior um gole de Manoel aí o ataque tá dando certo o ataque ele tá dando certo então deixa eu ver quem pode fazer é o né vou deixar assim ó porque ele tá ganhando o jogo então a gente não pode mudar um time que tá ganhando galera então vamos que vamos em paz sextante do jogo 2 a 0 contra a equipe nossa ele levou o gol nossa galera a gente tá eliminado aí do campeonato é não deu pra gente a gente tá eliminado aí da copa do Brasil 2 a 3 2 ali contra a equipe do Brasil nossa esse vídeo aqui que zica que zica que zica a gente a gente não conseguiu nenhuma vitória lá no breastfoot 2017 nesse vídeo aqui também para a vida de hoje também a gente tá com essa zica aí nossa que sai tomara que sai galera sai sai de mim eu não quero essa zica porque a gente precisa ganhar então esse aqui no no colocado vamos pegar a equipe do Vila Nova que se encontra ali ó na zona de rebaixamento ali bora tentar ganhar pra eles aí a gente tem esse jogo é todo jeito de ganhar esse jogo aqui pra cima deles acho que eu vou deixar de vermelho nesse jogo o ataque deu certo agora mas eu vou fazer uma mudança aqui eu vou botar aqui Felipe Santos aqui no começo do campeonato ele tá jogando bem mais depois de uma caída aí no campeonato mas eu vou deixar ele aí vou dar uma chance eles aí também deixa eu ver aqui como ele pode fazer ó já deu uma chance aqui ó cão eu vou botar aqui novamente Ricardinho deixa ele combateu do default deixa eu ver como é que foi o desempenho dele aqui no jogo ele foi sete ele jogou bem ele jogou bem demais ali deixa eu ver aqui Ricardinho aí nos últimos jogos nossa ele vem jogando mal nos últimos dois jogos mas agora foi ele foi preocupado aí no último jogo tomara que eu jogue bem contra a equipe do Vila Nova ali ó vou botar aqui ó Bruno Belen aqui vou botar aqui Mateus volta aqui a equipe deixa eu ver mais como é que vai se fazer eu acho que é só essa mudança aí ó só essa mudança aí vamos aqui vamos ali contra a equipe do Vila Nova vou deixar Belen Júnior jogou bem no último jogo não vou botar aqui Patrick porque não vou deixar ele aí Patrick eu coloco no segundo tempo vamos que vamos ali contra eles isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Vila Nova ali ó 0 a 0 por enquanto ó tem um penalti aqui pra gente Abelardo Júnior ontem uma fecou coloquei ele fecou galera mas eu vou botar aqui ó vou botar aqui Felipe Santos ali eu quero que ele volta a fazer gol galera tem um penalti ali pra gente tá confiante ali na bola bate com força e tá lá dentro o gol do time do Intervila ali 1 a 0 ali no comecinho do jogo no primeiro tempo gol de penalti ali de Felipe Santos bora ver mais 2 a 0 ali Leandro Oliveira vai mais um olho pra gente poxa a gente tá conseguindo aqui a vitória parciais mas tomara que não vire o jogo ali a equipe do do Vila Nova porque não foi a mesma coisa contra o Brasil do Pelotas vou deixar o time assim vamos aqui vamos para esse segundo tempo 2 a 0 ali foi expulso nossa expulso aqui o nosso zagueiro acho que tem cabeceio aqui ó tem cabeceio não tem nossa nenhum dos dois tem cabeceio então vou deixar aqui ó que tem velocidade aqui Felipe Santos ou deixa Abelardo vou deixar Felipe Santos ali que tem velocidade e vou botar aqui deixa eu ver ó se Felipe Gabriel aqui no time é só essa mudança e eu não quero mudar muito galera não aliás eu vou botar aqui o Patrick vou botar Patrick aqui porque tem cabeceio ela não quer um vai ter cruzamento ali na área ali bora ver que ele faz um golzinho ali de cabeça pra gente vamos que vão aparecer as tentas do jogo 2 a 0 ali contra a equipe do Vila Nova ali vai acabar o jogo a gente vai levar os três pontinhos pra casa esse galera pra casa né em casa ali a gente já está porque foi dentro de casa o jogo então estamos aqui ó deixa eu ver ali onde a gente está aqui na série B estamos aqui em sexto colocado ali ainda com 27 pontos o Guarani está ali na é o primeiro ali da classificação do G4 bora pegar agora a equipe ah vai ser ali pela seleção vai ser fora de casa deixa eu ver aqui ó vai ser pela eliminatória então ó sem mais delano eu quero jogar aqui mais um jogo lá pelo nosso time vou deixar aqui no 4-4-2 é vou deixar no 4-4-2 ou deixo aqui na defensiva vou deixar na defensiva aí então contra a Bolívia fora de casa então não vou pra cima deles vou deixar esse ataque é esse é o time vamos aqui vamos ali contra a equipe da Bolívia e esse galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra a seleção da Bolívia ali ó 0-0 por enquanto eliminatórias aí para a Copa da Rússia bora bora levar nossa seleção para a Rússia deixa eu ver aqui ó nosso time aqui nossa seleção do Intervila está jogando bem estamos jogando bem demais aí nesses últimos jogos deixa eu ver o que eu posso fazer aqui ó nosso time está indo muito bem no jogo então eu não vou mudar ninguém elas vão que vão e vai ser atento do jogo 0-0 não a gente faz um golzinho ali Leonardo a gente consegue um empate com o Patrick para fazer uma mudança aqui no meu campo vou botar aqui o Leandro Oliveira aqui ó dá uma chance a ele aí e vou botar aqui cadê ó Nelson Correa é Nelson Correa aqui no lugar de Vitor Miranda aqui ó só essa mudança aí vão que vão e vai ser atento do jogo 1x1 contra a equipe da Bolívia aqui não é toda vez eu falo equipe não é seleção 2x1 ali para ele vai acabar o jogo é ficamos ali no 2x1 a gente perde ali para a seleção da Bolívia bora jogar agora aí pelo Intervila né deixa eu ver aqui se vai ser pelo Intervila ela tem convocação galera eu acho que já vai ter a Copa do Mundo então eu não sei se eu vou com essa nossa seleção aqui vou convocar alguém eu vou deixar assim eu vou deixar assim se a gente não conseguiu o título da Copa do Mundo mas pelo menos a gente levou aí nossa seleção eu só vou convocar aqui ó vou convocar Neymar aqui vou convocar aqui Neymar vou convocar aqui deixa eu ver meu campo vou convocar Casemiro que vinha jogando bem a gente não pode mais convocar hein e já deu ruim ó então eu vou convocar só Neymar bora ver se vai precisar convocar mais bora ver aqui ó galera se pode convocar aqui ó deixa eu ver aqui ó convocar seleção ah pode pode galera então não vou ficar preocupado porque a gente pode fazer convocação ainda aí então vamos aqui vamos aqui ó contra a equipe do Juventus nossa a gente tá com dois desfalques aí no time show que aconteceu galera nossa dois jogadores suspensos com cartões não um com cartão amarelo outro com o suspenso que foi expulso aí no jogo então bora pegar agora a equipe do Juventude bora fazer aqui bora botar aqui nosso jogador o jogo vai ser fora de casa eu vou deixar aqui no 3-5-2 deixa eu ver mais o que a gente pode fazer é eu acho que esse vai ser o time galera esse aí vai ser o time vou deixar aqui novamente aqui ó Felipe Santos como titular nesse jogo e vou botar Cauã no meu campo vou botar Cauã aqui ó no lugar de Ricardinho porque Cauã eu venho jogando bem estou gostando de ver nos últimos jogos eu venho jogando bem vou levar aqui como opção Fernando de Lazeri no jogo então vamos aqui vamos ali contra a equipe do Juventude vou deixar mesmo de vermelho para o time e isso galera rola bora e começa o primeiro tempo ali contra a equipe ali do Juventude ali nossa 1-0 para eles Felipe Lima ali abriu para cá vamos no time bora empatar para nós ir assim no empate a gente conseguiu empate aqui é bom bora ver aqui ó jogo totalmente equilibrado os 5-5% pode parar para cada lado ali no jogo agora eu vou deixar o combate do aqui deixa eu ver mais o que a gente pode fazer eu acho que... é Eu vou deixar o time assim, vamos aí, parecer bastante do jogo Se a gente pode fazer a mudança se fosse ali no ataque ou aqui no meu campo Vamos deixar assim, vamos que vamos ali, a gente consegue um empate ali com o Felipe Santos Vamos que vamos, vamos que vamos aí, bora tentar essa virada aí nesse jogo Deixa eu ver aqui ó, a gente pode botar aqui a Belado Jr. ali, mas vou deixar ali mais um pouco Patrick Campos, aliás, vamos mudar, vamos mudar porque não vem jogando bem Patrick Campos Nesses últimos 4 jogos aí Então eu vou deixar assim, vamos que vamos aí, parecer bastante do jogo Um a um contra a equipe do Juventude Vamos que, Valentim, falta o segundo gol ali Faca pau, o jogo foi expulso Nossa, expulso aqui, Manoel José Nosso zagueiro, então a gente vai botar aqui ó A gente não tem outro zagueiro pra colocar, então eu vou deixar no 4-4-2 Vou botar aqui ó, tirar aqui, botar aqui mais um meu campo aqui no time Deixa eu ver mais o que eu posso fazer Olha aí, eu vou deixar assim É, vou deixar assim, então vamos que vamos aí, parecer bastante do jogo A gente pode botar aqui ó, esse Gabriel aqui ó Não sei se daria bom, mas eu vou botar ele ali, bora ver se ele consegue segurar pelo menos esse empate Nossa, fizeram mais um ali E a gente, acho difícil a gente conseguir essa vitória aí agora hein É, ela não deu pra gente, a gente perde ali para a equipe do Juventude Nossa, esse via aqui só foi perdendo, mano O que que aconteceu com o nosso time? A gente não vem jogando bem esses últimos jogos aí Deixa eu ver aqui ó, a gente empatou, não foi? Perdemos aí para a equipe do Juventude Ganhamos por Vila Nova ali E perdemos por ABC E ganhamos, foi no último vídeo só ali Foi para a equipe do CERB Nossa, esse vídeo é que foi muito mal Muito mal mesmo Então, a gente não consegue entrar no G4 nesse vídeo Agora a gente está aqui ó Sexto e oitavo colocado ali com 27 pontos A gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar aí Para entrar nesse G4 Agora a gente é o final da hora de por aqui No próximo vídeo a gente pega a equipe do Boa Boa Sport A gente foi eliminado aí na Copa do Brasil também Nossa, foi muito mal também A eliminação aí na Copa do Brasil A gente não conseguiu se firmar, galera Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo inteira a vocês Se inscreve no canal, deixa o seu like Compartilha nas redes sociais, galera Deu os seus amigos E até o próximo vídeo Fui